Este caso aconteceu em 25 de abril de 1977, na ilha com o nome de Caranguejo. Ela fica localizada a 25 quilômetros ao sul da Baía de São Marcos, em São Luís do Maranhão. Esta ilha é muito misteriosa por conta de avistamentos e bolas de fogo que por lá aparecem. Aí eu te pergunto, tu iria numa ilha dessa para catar caranguejo ou madeira? Deixe seu comentário. Mas mesmo assim, esta ilha é muito procurada pela pesca de caranguejo e a coleta de madeira para fazer mastros de pequenas embarcações. E foi isso que os quatro amigos foram fazer nesse dia. Eles eram José de Souza, com 22 anos, seus dois irmãos Apolinário, de 31 anos, e Firmino, de 38, e ainda tinha um primo deles, o Aureliano Bispo, de 36 anos. Os quatro saíram para ir à ilha para catar madeira e depois vender em São Luís. O local é isolado e pantanoso, e por conta disto, existe muito mosquito e outros insetos, além de animais perigosos. Tem também uma mata um pouco densa. Só se vai a esta ilha para catar madeira ou caranguejo, mais nada. Eles saíram de São Luís com o dia começando, e estava um dia lindo. O barco deles era constituído de um único mastro, e muito velho. Tinha em torno de 12 metros de comprimento. Tinha uma cabine pequena onde podiam se abrigar contra o mau tempo. Chegaram na ilha mais ou menos em torno do início da tarde, e fundiaram o barco num braço de rio dentro da ilha, que tinha acesso ao mar. Passaram a tarde pegando as madeiras para botar no barco e levar para São Luís. Quando já eram 18 horas, pararam para fazer o rango. E como a maré já estava baixa, teriam que esperar pelo menos até meia-noite para poder sair dali. Então ficaram conversando até às 8, e resolveram ir dormir, e acordar com o balanço do mar para seguir viagem. Entraram na cabine, e todos foram dormir. Na cabine tinha uma lamparina no teto, para não ficar totalmente no escuro. A ideia era acordar com o mar batendo no barco, e começar a navegar. Só que agora começam os problemas que eles não imaginavam. Em vez de acordarem à meia-noite com a subida da maré, eles só acordaram às 5 da manhã, com o sol já nascendo. E acordaram com susto, pois o Apolinário acordou com a Aureliano gritando por socorro, na parte da frente da embarcação. Então Apolinário foi correndo salvar o primo, e quando chegou, viu a Aureliano quase dentro d'água, deitado no convés. Apolinário perguntou o que aconteceu a Aureliano. Ele disse que não sabia e nem entendia como foi parar ali, e não conseguia se mexer. Apolinário ajuda a Aureliano, e nisso ele vê que ele tem duas queimaduras muito fortes nas costas. Aureliano, que agora estava sentado, falou que sua nádega estava ardendo. Apolinário olhou e falou que a nádega esquerda estava toda em carne viva, toda queimada. Nisso Apolinário ouve um gemido na parte de trás da embarcação, e corre até lá para ver o que é, e vê Firmino deitado no chão da embarcação embaixo da rede de Aureliano. Só que Firmino não foi dormir na parte de trás do barco, e tão pouco no chão da embarcação. Quando foi ajudar Firmino, viu que ele estava todo queimado e inchado. Chegou a dizer que a pele dele caía. Apolinário com aquela situação, correu até a rede de José Souza, para pedir ajuda. Quando chegou perto, ele tentou acordar José, mas seu corpo já estava frio e duro. O pior tinha acontecido. E agora ele estava sozinho para poder ajudar os que ainda tinham vida, e tirar a embarcação dali. Só que nada fica pior se puder piorar. E o que aconteceu? A maré estava baixa outra vez, e ele teve que esperar até a maré subir. E só às 14 horas ele conseguiu sair dali. O retorno a São Luís foi bem difícil, pois ele tinha que manejar o barco sozinho, e na realidade era preciso de três pessoas para fazê-lo. Já era início da noite, quando chegou no porto de Itaqui. Ele ainda teve que andar 10 quilômetros para chamar a polícia e buscar seu irmão mais velho, Pedrinho, e com o carro pegar Firmino e o levar para o hospital. Aureliano não queria sair de perto de seu irmão e ficou até a polícia chegar e levar José Souza para o IML. Aí aureliano foi para o hospital. Firmino ficou em coma por uma semana por conta de suas queimaduras. E em um delírio, Firmino gritou, Fogo! E ele só saiu do hospital depois de mais de um mês internado. O laudo do IML disse que José Souza faleceu de um AVC, por conta de um choque emocional. Por sua vez, a investigação da polícia não chegou a conclusão alguma sobre o caso, que até hoje é um mistério. Os três sobreviventes não conseguiram lembrar de nada que pudesse ajudar a resolver o caso. Fizeram hipnose e também não conseguiram chegar a uma resposta para o acontecido. Afinal de contas, o que realmente aconteceu com os quatro? Como aquela região tinha muitos avistamentos de bola de fogo, lembra da data do acontecido? Logo no início do vídeo, foi a mesma época da Operação Prato, que também foi ali perto. Com isso, começaram a especular que tinha sido um disco voador o causador de tudo. E por conta do delírio de Firmino, que gritou fogo, eles associaram as bolas de fogo ou disco voadores. Os três sobreviventes têm uma vida tranquila. Firmino e Aureliano hoje têm ótima saúde e vivem bem. Mas Apolinário, o único que não sofreu nada na época, hoje tem dificuldade de andar e teve um problema no braço esquerdo e não consegue abrir a mão. Eles não voltaram mais à Ilha do Caranguejo. Mas o mistério continua até hoje. E o que você acha que aconteceu? Deixe o seu comentário. E aqui termina mais um relato ufológico do canal Notícias Alienígenas. Se gostaram, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!